Olá, meus amiguinhos do Pré-1! Tia X trouxe hoje para vocês um amiguinho que está muito feliz com vocês, que vocês estão realizando todas as nossas atividades. Vamos chamar ele. Olha só! Vem, Cebolinha! Oi, minha galerinha da Tia X do Pré-1! Tia X está muito contente, eu também, com o Telbrai, Alice, Maia e Maria Luísa. Parabéns, parabéns para vocês! Vocês estão participando das aulas e das videoaulas. Não esqueçam de ver os meus vídeos nas videoaulas. Combinado, um beijo para vocês! Então, meus amiguinhos, não deixe de fazer as atividades para a Tia X e o Cebolinha ficarem muito felizes com vocês. Combinado? Tchau, meus amores! Até a próxima!